A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Criminosos explodiram na madrugada desse sábado a agência do Banrisul de Barão do Triunfo. Segundo informações, o ataque ocorreu por volta das três da manhã, quando homens armados começaram a atirar para o alto no centro da cidade. Em seguida, os moradores ouviram as explosões dos caixas eletrônicos. Os criminosos fugiram em dois veículos sedã. Ao menos quatro assaltantes participaram do crime. Eles ainda deixaram explosivos do lado de fora da agência. O grupamento de ações táticas especiais de Porto Alegre foi acionado para detonar os explosivos. A área foi isolada e aguarda a perícia. A Brigada Militar de toda a região está em alerta e efetua buscas aos criminosos. A Brigada Militar de toda a região está em alerta e efetua buscas aos criminosos. A Brigada Militar de toda a região está em alerta e efetua buscas aos criminosos. A Brigada Militar de toda a região está em alerta e na região está em alerta e efetua buscas aos criminosos.